Mano, a última pergunta é mais polêmica Qual? Lá vem o Bia Tá, só que nessa próxima pergunta A gente não vai poder colocar a pita A pergunta é Qual é o nome das nossas crushs? Sem pergunta mais polêmica ainda Pode falar? Você já beijou a sua crush? Alguém tá com chulezão Ah, sou eu mesmo, relax E aí, eu sou o Bia E só vem, moleque Que tá começando mais um vídeo E boa gente, no vídeo de hoje Estamos aqui, olha só Ele levantou o braço aqui Nossa, mano O que que você faz? Você pega a cebola e faz assim, né? Pega um painha aqui, ó Cara, vem cá, me cheira aqui Eu não, sacora Eu sou muito cheiroso Estamos aqui hoje com o David Knives Mano, é porque eu não tenho um bordão Eu vou falar o que eu falo Porque eu acho que eu não tenho Fala assim, daquele naipe Você acha que eu não tenho um bordão? Fala galera, eu sou daquele naipe Tá começando mais um vídeo aqui no canal Fala galera, eu sou daquele naipe que é o David Knives Temos aqui também Temos aqui também O Nicolas Gomes Batiu Se você me der outro, toma um olho Já Fala papai O que é isso, meu irmão? Ele está me tirando, né? E também criamos o Paisero no vídeo Se lava, tranquila E gente, hoje é o seguinte Estamos aqui na casa do David Que rolou muitos vídeos na hora Esperamos começar aqui A gente começou a gravar hoje A das 6h da tarde Já gravamos 5h Mas verdade E é isso aqui, gente Então, o canal de todo mundo aqui embaixo Vá lá, se inscreve Depois que acabar esse vídeo E é isso aí Gente, no vídeo de hoje Vamos responder algumas perguntas Que vocês vão dar Lá no meu Instagram E arroba Bia Valadares E segue lá Lá no Demorou E gente, esse aqui é o primeiro vídeo Com 100 mil inscritos Eu já vi aqui antes Eu já vi no canal antes Eu já vi antes de vocês, seus bobinhos É verdade É verdade Eu vim antes de paquete Primeira pergunta que mandaram Qual que é a sensação de bater 100 mil inscritos? Todo mundo aqui tem 100 mil inscritos É lindo Qual a sensação, mano? Eu não tenho ainda, não Não tenho É porque ele já passou de 200 mil no primeiro Ele tem 100 versos por aí Mano, é sério Nossa, é muito bom A sensação muito boa Na moral Mano, o meu caso foi tipo o seguinte Eu namorava, tá ligado? Eu focava mais no canal da minha namorada Porque eu ajudava muito ela Porque ela não tinha noção Aí quando ela bateu 100 mil inscritos Foi como se eu tivesse batido também, entendeu? Porque eu não tinha canal na hora Aí eu comecei... Eu chorei por ela Falei, velho, tô muito feliz por você e tal Aí quando eu bati 100 mil, tá ligado? Não foi tão impactante igual... Igual, né? Quando eu bati, eu fiquei muito feliz Eu tava viardando e tal Fui dela Não, velho, essa é muita hora Sensação muito boa Eu agradeci a Deus O pai tá passando mal E o Nicholas chegou uma hora depois Mas tá bom, a gente Beleza Beleza A gente deu parabéns, né, mano? Obrigado, cara Ninguém deu parabéns, deu? Não Eu não, porque eu não gosto Eu dei parabéns Tem uma espinha aqui, ó Não, isso não é uma espinha, não Tem caminho das índias Tem uma testa na espinha dele Uma testa na espinha dele Ai! Nossa! Ai! Quantos anos vocês têm? Eu tenho 22 Mentiroso? Só um cara Ah! Quantos anos você tem? 42 O Nicholas ficava calhando o vídeo do Biel, tá? Tinha do Biel, é sempre certo Qual a sensação de comer um quilo de coxinha? Eu nunca comia Eu também nunca comia um quilo de coxinha Nossa, mas é muito... Nossa, é muito gostoso Já comeu, velho? Quem come um quilo de co... Ah! Tuna! Vocês pretendem trolar o tio Nick com o pó de micro? Claro! De novamente É claro De novamente De novamente Trolar você de novamente com o pó de micro Que isso? Ele tá falando sozinho Quando vocês falarem Ele tá falando Ô, Hulk Sobe aí Eu vou bater nele, namoral Vou falar um negócio com você aqui O vídeo tá rolando Tá? Bedro Tá? É uma boa Quando vocês falarem ele me fala Que eu vou raspar o cabelo dele Que? Imagina o cabelo de chubá Ele vai embora Que que você tá falando, hein O sinal vermelho? Que que você tá falando, hein O sinal vermelho? Que que você tá xingando o cara, velho? Que que você não sabe desse, cara? É da hora de xingar o cara É da hora de xingar o cara Calma, 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 cara Qual foi o seu primeiro amor? Eu acho que o meu foi um amordão que eu pedi ontem Nossa Aí eu comi ele Nossa, não devia ter comido Eu apaixonei por ele Nossa Nossa, eu acho que o meu fércio é já quinto aqui Foi o amor da primeira vista Eu... quando eu vi aquela coxinha na vitrine Meu amigo A mãe da primeira vista é muito legal, né? Nossa, é lindo Depois que ela entra em você Tipo, eu comi a coxinha Eu não sei que gostou, mano Mas foi muito gostoso Foi gostoso Eu não sei Acho que eu não comei na minha vida Se eu nunca vou... Estou de mim, cara Não me engano, acho que eu comei... A minha pizza que eu tava comendo, eu acho que foi suave É boa Essa foi Tá, essa foi a verdade Nossa, amor Good night Good night Desafio vocês a dançar em Hagatanga Hagatanga? Aquela música do Rouge? Por que o Bob Esponja consegue acender uma fogueira debaixo d'água? Biel, você consegue tomar banho? Consigo Você se apagou? É a mesma teoria Beleza 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 Biel, você já brigou com os meninos? Você cala sua foto O que que tu tá falando? Eu não quero que o David assim, olha Quem tu tá me defendendo aqui? Davi calado Davi calado Davi calado é um poeta Por que você tá falando assim do Davi? Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Nessa briga, você não tem nada a ver com vocês Ah, foda Qual a próxima meta pra vocês este ano? 101 mil Que show 101 mil? O que? A minha meta é chegar a 220 inscritos no carácter ainda Ganhei 3 milhões e 300 Boa A minha é 122 inscritos 1 milhão e 200? 122 inscritos 1 milhão e 200 1 milhão e 200 Ah amigo, eu não sei Fala uma meta pra mim 1 milhão É meio difícil É impossível, mas você consegue, cara Você não pode pensar negativo Sempre positivo e sempre impossível Nossa, bate a cabeça na hora Nossa Nossa, vai nessa próxima pergunta Meu Deus É a última pergunta É a mais polêmica É a mais polêmica O que? Eu tô olhando as pinhas toda hora Parem de olhar meu caminazinho disso Caminazinho disso Caminazinho disso Mano, a última pergunta é a mais polêmica Qual? Lá vem o pinha Tá, só que nessa próxima pergunta A gente não vai poder colocar a pinha Ah, no Hummm Como é que é a parada aí? Hummm Você lembra do último vídeo que a gente gravou Que lá lutava Que foi dizendo o nome das nossas crushes Ai meu Deus do céu É, dessa vez Eu quero escolher Infelizmente a gente não vai poder dar o pinha Você vai ter que falar, Nicolas A pergunta é Qual é o nome das nossas crushes? Cara, galera, já sabe o meu já É Eu não tô falando É, eu vou falar E se eu te falar da Marisa? Hummm Ô, filha Amigo, eu tenho um leve crush nela também Você para Ô, novo Você vê que é a parada? Tem um leve crush nela também Um leve crush Cara, eu sou super afim dela Mas eu tô bem feio Tem um crush na Vou falar também Tem um crush na Cintia Cruz também O quê? Ele falou na alta Fala, mano Então, gente Eu fui indo pro próximo vídeo Já beijou a sua crush? Ué, gente Não sei Precisa responder isso? Já beijou a sua crush Ó, cara, não responde então Pai, você já beijou a sua crush? Não Não Acho que ela nem sabe o que é isso Não, nem sabe o que é isso Mas precisa falar Ô, ô, ô Tem que responder, não tem? Tem que responder E se mentir no vídeo Toma dois Toma dois Ai, ai, ai Mano, mas... Mas por que responder? Não precisa responder Mas não dá Então, antes de responder Todo mundo vai responder se já beijou ou não Demorou? Galera, deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal aqui Se você não for inscrito O canal está na descrição, demorou? Vamos botar uma meta de like nesse vídeo? Uma meta de... 10 milhões 10 milhões Não, deixa eu colocar uma meta Bota uma meta de like aí, mano 50 mil likes, mano É isso, é isso É isso É isso É isso E eu quero ver um milhão de views nesse vídeo Nossa Um milhão Demorou 50 mil likes nesse vídeo, mano Eu quero ver todo mundo deixando muito like Muito like Deixa muito like, mano Ai Meu Deus Então bora responder, bora responder Davi, você já beijou sua crush? Já Já? Oi? Um leve... Um leve agulhão Um leve agulhão Um leve agulhão Um leve agulhão Mas você já beijou sua crush? É... Que sá Ela nem sabe o que... Que sá Marinzeiro Já beijou sua crush? Eu beijei aquela... Aquela... Aquela almofada que não beijou Ah, Biel Já beijou sua crush? Só vai, moleque Fácil 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal